Olá, sejam bem-vindos. Sou Anderson Silva, criador do canal Clube do Ônibus Antigo. E dando continuidade aos vídeos de ônibus abandonados nos estados do Brasil, agora é a vez de mostrar alguns ônibus que foram abandonados no estado do Ceará. Alô amigos do Ceará, um grande abraço para todos vocês. E também um grande abraço para todos os amigos motoristas. Se gostaram do vídeo, já deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para receber vídeos diariamente que estarei fazendo aqui no canal para vocês. E também fique à vontade, deixe seu comentário, deixe a sua opinião aqui no canal. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal